Olá, Pippo! Olá, como é que vocês estão? Como é que vai o vosso dia? Nós já chegamos aqui, como sempre, muito animados e bem dispostos. Pippo, conte aí como é que está toda a sua família. Hoje nós trouxemos aqui um papo muito fixe, mas por favor, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, ative o sininho e continue a acompanhar todas e todas as nossas programações. E por favor, Pippo, você que é inscrito e não ativou o sininho, não vai conseguir acompanhar as nossas programações diariamente. Por isso, por favor, ative o sininho para não perder nada. O papo que trouxemos para vocês hoje é fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer o que a pessoa precisa para estar do fato bem. Ajudar é uma coisa muito diferente. É dar o que a pessoa quer. E para fazer o bem, dando o que a pessoa precisa, é preciso ter amor. E o amor, ele vem acompanhado com algo que é fundamental, a sabedoria. Logo, sempre que eu tenho a intenção de fazer o bem, eu tenho o pacote completo, porque eu estou carregado de amor. E eu busco sabedoria para que a pessoa receba de fato o bem e faça de fato o bem, para que haja algo completo. E isso venha a satisfazer de fato a pessoa que eu quero que fique de fato bem. E às vezes a nossa falta de amor nos leva a um exemplo que eu vou dar e que é muito prático. Um viciado em álcool, precisado de dinheiro, na minha intenção de ajudar sem amor, eu vou dar o dinheiro sem querer imaginar com sabedoria de que essa pessoa pode, ao vez de dar o fim à sua resolução, venha usar esse dinheiro para satisfazer o seu vício e que faz de fato mal à pessoa. Você consegue entender que existe uma diferença muito grande quando nós queremos fazer o bem, quando amamos e quando queremos fazer o bem, quando simplesmente nos pediram ou a pessoa quer ser de fato ajudada? Consegues entender? E assim acontece geralmente. Vamos supor que uma amiga venha pedir um conselho para nós. E nós sabemos que aquilo que ela quer ouvir é que faça de fato aquilo. Se te deixa feliz, então faça. Mas quando nós amamos, nós até nos calamos. Ou dizemos aquilo que a pessoa precisa de fato ouvir, ainda que isso venha machucar a pessoa. Porque fazer o bem é isso, é entender que às vezes a pessoa vai chorar mesmo querendo rir, para que ela de fato esteja bem. Assim Deus age conosco. Várias vezes nós vamos pedir a Deus aquilo que nós queremos. E Ele mostra que Ele não tem interesse simplesmente em nos ajudar, mas em nos satisfazer e nos fazer ficar de fato bem. Por isso é que às vezes nós passamos por processo de dor. Por quê? Porque o que nós precisamos é passar pelo processo de dor para ficar de fato bem. Todo aquele que faz o bem ajuda o próximo, mas nem todo aquele que ajuda faz de fato o bem. E bom, o papo do dia de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, inscreva-se, partilhe com outras pessoas para que outras pessoas também tenham acesso a JMN TV. Um beijo e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho